Boa noite a todos, pessoal. Nós acabamos de sair daqui do Senado. Eu estava dentro do Senado Federal, onde encerrou a sessão. Foi definida a questão do Aécio Neves e o Eunício de Oliveira, acho que entendeu que não tinha clima para votar as PECs hoje, até porque estava meio dividido, então ficou acordado, ou seja, falou para nós agora, que amanhã colocaria em pauta as PECs. Então nós estamos aguardando, vamos retornar, continuando o mesmo trabalho de convencimento, ainda hoje, amanhã, até a hora da votação. E a votação, tudo indica, tem 99%, tem 16%, a gente acredita que é 100%, que vota amanhã. É isso mesmo, pessoal aí, principalmente do Distrito Federal, vai aparecer amanhã no Senado Federal, a partir das 14 horas, que é quando começa geralmente a sessão, porque tem uma boa possibilidade de se votar amanhã a PEC 14. O senador Cássio Canalimba, que é o autor do projeto, junto com outros, falou ali com a gente agora também, que provavelmente amanhã vote as PECs que estão na pauta, e a nossa era a primeira da pauta até então. Então, o pessoal do Distrito Federal, agentes penitenciais do DF do Brasil, quem puder, venha, porque amanhã podemos completar a primeira metade do nosso sonho de ser policiais penais, está ok? Não poderíamos esquecer também de falar que estávamos juntos, como já postamos aqui na rede social, uma anunciação, né, representando também uma grande parte dos agentes penitenciais do Brasil, que nesse momento ele também deve fazer alguma fala nesse sentido, é isso mesmo? Exatamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, a gente pode falar o seguinte, pelo cansaço não vamos vencer não, a gente está aqui amanhã de novo e vai aguardar até o final, beleza? Um abraço a todos aí. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.